Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBLCM, onde todas as semanas estão trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível, quando o assunto é banco de dados Oracle, carreira em tecnologia. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho aí sobre a certificação de Exadata X9M. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque na próxima semana a gente vai fazer uma Masterclass Oracle Exadata, que a gente vai mostrar um pouco sobre o que cai nas certificações, quais as versões do Exadata, como o Exadata funciona na cloud. A gente vai falar muita coisa sobre o Exadata na próxima semana. E o meu objetivo aqui, com esse bate-papo, é poder acrescentar aqui para vocês realmente conteúdos que vão te ajudar a levar a sua carreira para o próximo nível. A gente vai falar hoje sobre uma dúvida que eu recebi aqui sobre quanto custa a certificação do Exadata X9M. Uma dúvida que eu recebi aqui no nosso canal. E eu quero trazer aqui para vocês realmente um vídeo explicando um pouquinho sobre como que isso funciona. Se você está gostando aqui dos nossos vídeos, cara, se inscreva no nosso canal, habilite as notificações, porque todas as semanas tem vídeos novos aqui no canal da DBLCM. Nosso objetivo é poder destravar o seu próximo nível profissional. Então vamos lá, pessoal. Primeiro que a Oracle tem vindo de muitas evoluções aí do Exadata, né? Existiam algumas certificações de Exadata que hoje não existem mais. E hoje a certificação de Exadata mais atualizada, a mais recomendada, é o Exadata X9M Implementation Essentials, tá? Então é um exame que é o 1Z0902, tá? É uma certificação relativamente nova, poucas pessoas têm essa certificação. E o legal da gente falar aqui sobre esse ponto, né? De uma das formas de você se diferenciar é você buscar uma certificação que poucos têm. E essa é uma certificação relativamente nova, tá? Se você realmente está buscando um diferencial, muitas vezes ter uma certificação dessa no seu currículo pode ter um peso muito interessante. A gente vai estar falando um pouquinho sobre essa certificação aqui. E só que antes da gente falar sobre a questão de quanto que custa, né? Eu queria, primeira coisa, trazer para vocês a diferença, né? Entre custo versus investimento, né? Então, para você que enxerga a sua educação como um custo, isso é um problema, tá? Então você tem que entender que conhecimento é um investimento em você, é um investimento que mais pode te dar um retorno. É um investimento que, cara, só vai agregar aí na área de tecnologia nos próximos anos, com certeza, nos seus próximos anos de trabalho. Então pense que é um investimento em você, que é o melhor investimento que você pode fazer. É algo que não desvaloriza, é algo que, de fato, vai te ajudar bastante no seu próximo nível, tá? E o que eu queria trazer aqui para vocês, pessoal? Existem também algumas empresas que enxergam tecnologia, enxergam o Exadata como um custo, né? Então, talvez você seja um gestor aqui, esteja olhando esse vídeo aqui agora. Legal a gente poder falar também um pouquinho sobre isso. Cara, tecnologia, Exadata é estratégico. É um investimento que, muitas vezes, vai fazer com que os negócios consigam faturar mais notas fiscais, que os negócios não parem, que os negócios não têm impacto. Então, Exadata é um hardware, sim, para rodar banco de dados Oracle, porque ele tem um nível de maturidade muito interessante para manter os seus serviços em alta disponibilidade, para que o seu banco de dados não pare e, principalmente, para que ele tenha uma excelente performance, tá? Então, ele faz muito sentido. Não enxergue o Exadata como custo, não enxergue uma certificação como custo. Enxergue isso como uma oportunidade para você poder crescer. Entenda isso como um investimento, beleza? E agora, eu quero trazer para vocês alguns outros pontos aqui também, antes de a gente falar um pouquinho sobre quanto que custa essa certificação. Eu queria trazer aqui quanto que custa você não investir, né? Eu acho que é importante a gente poder falar sobre isso, né? Porque, muitas vezes, a gente acha que, quando a gente vai investir algum dinheiro, né? A gente acha que aquilo ali é algo que, muitas vezes, está muito caro, ou não, né? Mas eu queria trazer a reflexão da gente poder pensar, né? Quanto que custa não investir em uma certificação de Exadata? E é legal a gente poder falar um pouco sobre isso, porque eu entrei na Oracle e uma das coisas que pesou bastante na época, que eu entrei na Oracle em 2014, trabalhei lá durante seis anos, foi ter uma certificação de Exadata, tá? Então, existem vários times ali da Oracle que, muitas vezes, vão precisar desse conhecimento de Exadata. Exadata, e se você tiver esse conhecimento, se você tiver essa certificação, você, com certeza, vai ter um diferencial muito grande ali no seu currículo para que você consiga assumir aquela vaga. Então, pense aí o quanto que custa você não investir, né? Muitas vezes, pode estar te travando de ter uma excelente oportunidade no mercado, de ter um excelente salário, de você poder trabalhar numa empresa que você sempre sonhou, você ter um salário aí acima de 200 mil reais por ano, 300 mil reais por ano. Isso é totalmente possível, se você pesquisar aí, em sites aí, hoje no Google, por exemplo, você vai encontrar a média salarial hoje de profissionais que trabalham com banco de dados, com o Exadata em si, e você vai ver que é algo que tem um reconhecimento muito grande. Então, pensa, o custo de você não investir em uma especialização, em uma tecnologia, em uma certificação, tá? Eu te falo que o custo de não investir, muitas vezes, pode ser muito mais caro do que o custo de você investir. E muitas vezes, se você colocar isso na ponta do lápis, você vai ver que você tá deixando de entrar num salário, num cargo, né? Pra você ganhar, muitas vezes, o dobro que você ganha hoje, 50% a mais, e que o valor daquela prova é simplesmente nem um mês da nova oportunidade que tá surgindo pra você, que a cada ano você vai ganhar, muitas vezes, 30 mil reais a mais, 50 mil reais a mais, e que, muitas vezes, pode destravar uma oportunidade muito grande na sua carreira profissional. Beleza? E pensa bastante nisso, sobre quanto que custa você não ter o conhecimento. O custo da ignorância, eu acho que ele é muito maior do que o custo, do que o investimento pra você poder investir numa prova de certificação, tá? Então, isso vai te dar uma visibilidade muito grande, vai te dar uma diferenciação, com certeza vai ser um peso ali na hora de um processo seletivo, onde, se você tiver essa certificação, cara, você consegue, de fato, ter um diferencial e provar, né? Quanto mais evidências que você tem pra mostrar pro mercado que você é o melhor cara pra poder assumir aquela vaga, isso vai somar, com certeza, no critério de avaliação. Beleza? E o que eu queria trazer aqui pra você, né? Agora a gente vai mostrar um pouquinho sobre aqui os pontos que caem nessa prova, né? Essa é uma prova que, ela tá baseada em cima da última versão do Exadata, o X9M, tá? Então, a Oracle, ontem, inclusive, eu fiz até uma entrevista aqui no nosso canal com o WP, que foi o cara que participou do primeiro projeto aí de Exadata no Brasil, e viu a máquina, a primeira máquina chegando, hoje a gente tá na versão X9M, que tem uma evolução muito grande, tá? Então, essa é a última versão hoje disponível. Então, é uma prova de múltipla escolha que dura durante 90 minutos, tá? E você tem aí uma hora e meia pra poder fazer essa prova, e você tem um número de 60 questões, tá? Então, se você dividir 90 minutos por 60 questões, você tem um minuto e meio pra cada questão, pra cada prova, tá? E você precisa tirar nota de 64%. E aqui você tem um preço de 245 dólares, tá? Lembrando que você precisa ter um cartão internacional pra poder fazer o agendamento dessa prova, e aí se a gente colocar em média aí o dólar a 5 reais aí, ele vai ultrapassar aí a questão de 1.200 reais nos dias de hoje, tá? Então, vai depender muito da contação do dólar pra você entender quanto que vai custar de fato, tá? Mas aquilo que eu tava falando mais cedo, né? É muito importante a gente pensar que uma certificação, um conhecimento, cara, uma tecnologia relevante, ela é algo estratégico pra sua carreira profissional, tá? E se você quer se preparar pra essa certificação, cara, nós vamos ter, na semana que vem, tá? Um evento que é a Masterclass Oracle Exadata, onde nesse evento a gente vai mostrar como que você pode dominar o Exadata e se tornar um profissional disputado hoje no mercado de tecnologia. Acredito que é uma tecnologia bem enterprise, uma tecnologia importante pra muitas empresas, e se você tem esse conhecimento, cara, você vai conseguir deslanchar pro seu próximo nível. Tô deixando o link aqui na descrição desse vídeo, tô colocando também o link pra você se cadastrar aqui no nosso chat, tá? Então faça o seu cadastro, porque esse evento, de fato, a gente vai mostrar muita coisa profunda do que cai na prova, quais são os tópicos, como que você deve estudar, e a melhor forma de você realmente especializar em Exadata hoje. Beleza? O Valério. Guilherme, como acompanhou todo o ciclo dos Exadatas? Qual a versão acha que teve maior mudança se comparada à versão anterior? Valério, eu acompanhei o Exadata, eu mexi em Exadata desde a versão X2 até a X9M, tá? Mas eu te falo que na época em si eu peguei a transição do Exadata X3 pra X4, tá? Mas eu te falo que a cada ano a gente vem com muita inovação, né? É difícil a gente poder eleger uma maior mudança. Eu te falo que as últimas versões realmente elas estão surpreendendo bastante pela quantidade de processamento de hardware e de tecnologias e de features novas que nós temos, tá? Isso é muito bom. A Oracle cada vez tem puxado, subido a barra bastante sobre esse mercado de banco de dados e com o Exadata não é diferente, cara. Eu acho que é importante a gente poder pensar que o Exadata, de fato, pra clientes enterprises, ele atende muito bem e as últimas versões só somam uma quantidade de melhorias que a gente tem visto a cada última versão. Beleza? Qual a característica do Exadata que está no seu top 1 é a que mais te impressiona? Eu te falo que existem várias, tá? Mas eu acho que principalmente a inteligência do Storage é algo que é importante você entender o que é um Storage Index, você entender o que o Smart Flash Cache faz, entender, de fato, as features ali do Exadata, né? E você entender que muitas vezes um ambiente tradicional vai rodar muito mais lento, né? Então eu acho que não é difícil a gente poder comparar a característica top 1, né? É a mesma coisa da gente falar de um time que foi campeão e a gente falar qual que foi o melhor jogador, né? Sendo que muitas vezes cada posição é muito importante. Eu acredito que um time campeão, ele não tem só um jogador bom, tá? Não tem só uma característica importante, mas eu acredito que o trabalho em equipe, o conjunto da solução, ele é muito importante, ele me impressiona realmente de uma forma muito grande. Mas eu confesso que tem muita coisa aqui no Exadata a nível de recursos difíceis que a gente vai aprofundar dentro dessa Masterclass que eu acho que vai ser muito interessante aí para vocês entenderem como vocês podem, de fato, dominar essa tecnologia que é uma tecnologia muito importante quando a gente fala de ambientes que utilizam Oracle Database. Beleza? Então, isso que eu queria trazer aqui para vocês, pessoal. Eu queria agradecer a participação. Se você está gostando aqui do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, abrite as notificações e se inscreva também na nossa Masterclass. Faça o seu cadastro, porque lá depois se você se cadastra, você pode, inclusive, indicar os seus amigos e receber prêmios aí de mentorias, de treinamentos aí de soft skills, de análise de LinkedIn, de acordo com a quantidade de pessoas que você indicar para os nossos eventos. Então participe, porque vai ser mais um evento da DBOCM que com certeza vai elevar o seu nível profissional para um outro nível. Beleza? Show de bola, Valério. Eu terminei semana passada o curso de Exadata da DBOCM e realmente cada aula eu ficava mais impressionado e com mais vontade de ter a oportunidade de trabalhar com Exadata. Valério, muito bom, cara. Muito bom você poder compartilhar isso com a gente. E, cara, tem muita oportunidade, tá? Inclusive, no nosso time, hoje, na nossa área de consultoria, a gente administra vários Exadata, X9M, Zero Data Loss, Exadata X8. Então, cara, tem muita oportunidade, de fato. Então conta com a gente aí, cara. Muito legal poder ver o seu empenho aí sobre Exadata. E vamos buscar essa certificação, cara. Acredito que seja algo muito importante aí para o seu próximo nível profissional. Então eu te vejo lá na nossa Masterclass de Exadata. Exadata. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua participação. Lembrando que essa experiência também vai estar disponível nas plataformas de podcast como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBOCM por lá para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então é isso. Um grande abraço e até a próxima. Valeu.